Olá a todos vocês que estão sintonizados aí no canal 3, a nova TV e o canal 26, a nova, que é o nosso novo espaço da TV aqui na cidade. Nesse momento eu estou no restaurante Frangaço e eu vou falar a respeito de um assunto que tem a ver com a vida de todos nós, que é uma alimentação saudável e muito saborosa. E quem vai me auxiliar nessa missão é ela, a Lu Eli, que está aqui a proprietária da casa. Oi Lu! Tudo bem Marcos, como vai? Então nós estamos aqui, já faz 11 anos que a gente assuma a direção do Frangaço, com uma equipe maravilhosa, preparando tudo com muito amor e carinho para vocês. Isso mesmo, inclusive aqui no Frangaço, como vocês já podem ver nas imagens, você pode se servir aqui o self-service durante o almoço, Como vocês podem ver, há uma variedade muito grande de alimentação aqui e ela muda muito durante a semana, não é Lu? Isso, a gente serve o self-service, a pessoa pode chegar a se servir. Nós temos também o prato, prato feito, que a pessoa escolhe no cardápio e nós montamos. E também tem a parte de rotisseria, maionese, salpicão, feijão tropeiro, né? E o nosso carro-chefe, claro, né Marcos, que é o frango assado e tem ele combinados também. A pessoa pode levar o almoço ou o jantar pronto, que vai o frango, o arroz, a farofa e acompanhado aí de alguma salada. O frangaço, ele facilita a sua vida, meu amigo. Você mesmo escolhe qual é a combinação perfeita, aquilo que mais te agrada, o que você está mais desejoso em saborear, né? E o que acontece? Depois é só alegria lá na sua casa. Se você não desejar almoçar aqui, você pode fazer esse combinado. Mas nós temos muito mais, nós temos também o lombo, o pernil. O lagarto recheado também, o frango desossado, coberto com tiras de bacon, que é uma delícia, feito por encomenda. E o nosso frango frito, que é uma delícia, bem crocrante, bem sequinho. Você liga meia hora antes e a gente prepara ele pra você. Que maravilha! Olha, quem não gosta, né, de um frango, né, ainda mais um frango frito ou assado, não importa. O que importa é que você vai saborear um frango de excelente qualidade. E tem um outro detalhe que eu vou falar aqui por conta própria, porque eu sou frequentador acido aqui do restaurante, que é aquela coxinha. Eu nunca vi uma coxinha tão saborosa igual aquela. Ela já vem ali com catupiry dentro, né? Maravilhosa, né, Marco? Ela é feita de catupiry mesmo, ela não tem massa, então ela é muito saborosa. Vale a pena experimentar. E você pode encomendar também essas coxinhas pra você saborear aí na sua casa, com seus amigos, né? Inclusive são essas coxinhas que nós estamos apresentando nesse momento aí. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Vale a pena. Agora tem um outro detalhe. O frangaço, ele funciona de terça a domingo. Lu, quais são os horários de almoço? De terça a sexta, nós abrimos às 10h30 até as 14h, reabrimos às 17h30 até as 22h. E sábado, domingos e feriados, nós abrimos às 10h30 até as 22h direto. E mais um detalhe também, aqui no frangaço você encontra as principais marcas de bebidas. Seja refrigerante, que vai fazer a alegria da criançada, né? Ou mesmo cerveja, essas outras coisas aí que fazem parte também da vida dos adultos. Lu, é uma delícia. Inclusive tem um suco de laranja ali natural. Natural, Marco. Não vai água e nem açúcar. É puro da fruta mesmo. É muito gostoso, muito saboroso. Vale a pena experimentar. Então não perca tempo, meu amigo. Venha para o frangaço, faça uma alimentação saudável, muito saborosa e converse com a Lu. Se você tiver alguma dúvida de como funciona o dia, como procede uma encomenda, não se acanhe. Tanto a Lu quanto toda a equipe dela está aqui pronta para atender você, tá? Então não perca tempo. Ô Lu, e tem outro detalhe também. Vocês não usam condimentos na alimentação aqui no restaurante? Não usamos condimento nenhum. E tudo é preparado aqui com muito carinho. Eu tenho uma equipe especializada só para limpar os frangos, Marco. Muito saboroso. O tempero é da casa. Então, gente, olha, vale a pena mesmo, tá? E outro detalhe. Eu quero que vocês prestem atenção agora nessas imagens. Olha só que maravilha esses frangos que estão aí. Eles estão sendo assados. Olha que maravilha ali, né? O fogo no fundo da imagem, o frango ali girando, ficando douradinho. Nossa, e sobre o apetite? Porque a gente não se alimenta só, somente com o paladar. A gente se alimenta também com o olhar, né, Lu? Com certeza, né? A gente come com os olhos, né, Marco? Sim. E o endereço do frangaço é muito fácil e muito conhecido. Estamos na Avenida Chico Júlio. Avenida Chico Júlio, 3484. Telefone para contato aí no rodapé da tela. Então, não perca tempo, venha para o frangaço e alimente-se. Ah, tem um outro detalhe. Preço. O preço do frangaço é diferente. Eu conheço todos os restaurantes de Franca, os melhores locais. E o frangaço também, ele é diferenciado nos valores. Você se alimenta aqui muito bem e o valor é lá embaixo, viu? Isso mesmo. Qualidade com preço legal. Legal. Essa aqui é a Lueli. Venha cá, tá? Até o frangaço, troca uma ideia com ela ou com o Vinícius, o maridão dela. E seja feliz, meu amigo. Alimentando-se no frangaço. Lu, valeu. Abraço, beijo e daqui a pouco eu vou almoçar aí também, viu? Combinado, Marco. Obrigada, viu? Legal. E vocês continuam aí com a programação do Radar. E aí